E aí, você conhece Plutão, um planeta anão do nosso Sistema Solar? Isso é uma imagem sensacional de há oito anos atrás, no dia 14 de julho de 2015, quando a New Horizon realizou sobre um voo histórico sobre esse planeta anão, mostrando a sua superfície supergelada. Esse filme é real, foi muito próximo desse satélite que chegou até esse lindo planeta anão, que misterioso planeta anão. Só para você ter uma ideia, uma das curiosidades aqui, como foi chamado? Foi uma menina de oito anos em razão de um deus romano-grego, um deus que ela queria que fosse chamado Platão, como Netuno, essas coisas. Outra coisa, falando em Netuno, eles podem um dia se colidir. Dizem os físicos, astrônomos, que nunca, porque nas suas rotações durante a translação do Sol, eles se cruzam em algumas partes muito próximas, mas dizem que isso nunca vai acontecer, mas eles se cruzam sim. E uma outra coisa sobre Netuno, o Plutão, desde a sua descoberta, nunca completou uma translação inteira do Sol. Ele leva 248 anos para fazer, então, portanto, ele só irá completar a sua rotação inteira do Sol em 2178. É sensacional. E show o planeta sensacional. Obrigado.